Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean, e hoje eu estou aqui para jogar isso mesmo a demo dele, Final Fantasy 7 Remake. Saiu aí, você pode baixar no Playstation 4 e no PC, eu acho, não sei se saiu no PC ainda, mas tem no Playstation 4, eu sei que tem no Playstation 4, e é onde eu estou jogando aqui no Playstation 4 Pro. E cara, vamos lá, essa aqui já é a parte final da demo, é a parte que a gente vai lutar contra o chefão, e eu vou mostrar para vocês que está ó, uma delicinha cara, está maravilhoso, está aqui, estamos com o Claudio e com o Barret, ou Claudio e Barretos, como eu gosto de chamá-los, muito legal essa dupla brasileira aqui. E vamos embora, vamos embora, e vamos para a luta com essa espada maravilhosamente gigante, e agora a gente vai começar a luta do chefão, que é uma... Vocês vão ver o que é, vocês vão ver o que é, mas eu já vou dizendo aqui para vocês que é muito épico, muito épico, estamos aí olhando para esse negócio muito grande, parece um motor de carro, parece também um compressor, sei lá, várias coisas parecem. E está aí, o Barretos está me chamando de Totó, obrigado Barretos, o Claudio realmente é um Totó, vamos usar a tatuagem maneira. Vocês já podem perceber que os gráficos estão bonitos né galera, são um pouquinho bonitos né, são legais, aí ó, o Barretos está oleoso, está suado, Claudio também, seus músculos definidos e magros, ele está bem suado. É, cara, eu não tenho o que falar né, quem jogou lá no Playstation 1 e agora olha isso, é um sonho, é basicamente um sonho que se tornou realidade né cara, é absurdo. É, quando você, desde que foi anunciado, já faz algum tempo que foi anunciado, eu não vou chutar quantos anos foi, mas já faz bastante, deve fazer uns 5 anos, eu acredito, que foi anunciado já isso aqui cara. E olha, agora está podendo jogar, é realmente um negócio que você fica, meu Deus do céu. E olha que eu nem sou tão fã do Final Fantasy 7 hein, eu... Ele está tirando sarro de mim porque eu escolhi 30 minutos, muito obrigado, muito obrigado. E está aí, lá vem ele. Mas o que eu estava falando, eu nem sou muito do Final Fantasy 7, meu Final Fantasy favorito é o Final Fantasy 9, é muito bom, é o que eu mais gosto. O 7, eu acho legal, mas não é tudo isso não, que a galera fala, mas esse aqui está deliciosamente, a gente já está aí ó, olha só esse chefão mano. Olha que da hora, e é um filho da mãe que ele sai correndo, e ele vai pular e vai cair, obrigado chefão. Vambora, vambora, vambora que temos aqui que dar porrada no rabo dele, e a gente pode usar ó, magias. This is very cool, a gente pode usar magias e guiar de ataques, que ele vai dar na gente agora, meu Deus ele vai... Eu tomei ataque, nossa tomei dois ataques seguidos. Pá caceta, vambora, vambora. E dá pra gente trocar ó, se eu quiser ó, o Claudio está tomando porrada, o Claudio, eu venho aqui com o Barretos. Vamos lá Barretos, isso, dá pau aí, dá pau nesse escorpião gigante. Vai atirando, vai atirando. Olha lá o Barretos tomando vários tiros, na verdade o Claudio tomando vários tiros né. Sai daí Barretos, sai daí Claudio. Tá difícil, tô confundindo os nomes. A gente vai atirando, a gente vai vendo, enche a barrinha, também tem uma barrinha lá embaixo, o nome deles. Aquela barrinha mostra a quantidade de habilidades que você pode utilizar. A gente tem duas barrinhas, então a gente pode usar duas habilidades. Eu posso mandar o Claudio aqui, dar um foguinho aqui no escorpião. E depois eu venho aqui de novo e mando o Barretos dar um trovãozinho aqui no senhor escorpião também. Daí a gente pode trocar de novo com o Claudio aqui ó. Como o Claudio tem outra habilidade, eu posso vir aqui e utilizar uma habilidade que vai dar bastante dano aqui no senhor escorpião. Não deu muito dano porque ela não pegou em cheio, mas estamos aí. Toma, toma, sua, morde, coisa horrorosa. E temos aqui, como você pode ver, a gente tem ali o modo soldado, tá vendo que eu clico ali agora? Vai ter uma cutscene. Modo soldado e modo justiceiro, como acabou de aparecer ali. E cada personagem, ele tem dois tipos de ataque, geralmente ataque simples, né? Só você ficar apertando o quadrado, tá vendo ó? Aqui é o modo soldado que tá rolando agora. E se eu apertar o triângulo, peraí, vamos lá. Eu ativei aqui o modo soldado, na verdade é o contrário. Eu tava usando o modo justiceiro, agora eu tô usando o modo soldado. E ele dá golpes diferentes aqui. Nossa, eu tomei uma cagada na cabeça. Muito grande desse sentinheiro escorpião. Vambora e... Opa, estou com a vida abaixo, ele tá me ensinando ali. Ih, morreu o Claudio! Não acredito, mas a gente pode usar uma coisa muito boa chamada Penal de Fênix, ou também chamada Fênix Down, aí quem tá ligado. Aí a gente cura ele e você pode ver que para utilizar os itens eu também preciso dessas barinhas aí que a gente tá vendo ali, né? Então você gasta um ponto de ação, né? Na verdade, como você já tinha antes, como era no outro, né? Para você utilizar um item ou qualquer outra coisa, você precisa realmente ter essa legal. Obrigado. Placa, sai da minha frente. Agora eu fui catado aí, ó. Golpe especial do inimigo e eu preciso vir aqui, ó, e soltar. Meu Deus, vai. Dá porrada no rabo dele, vai. Meu Deus, não, o Barretos tomou muito dano. Eu poderia ter tentado soltar o Barretos se eu tivesse uma magia para utilizar, mas como eu não tinha pontos de ação para utilizar, acabou que eu não consegui fazer isso, né, cara, eu consegui. O Barretos, infelizmente, tomou um belo de um dano. Então, cara, o gameplay, ele deu uma simplificada, mas ele também não deu, tá, galera? Ele tá mais simples do que realmente, é... Tem muito de quadrado, 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 tá? Mas tem muito de estratégia também. Aqui, essa versão, é óbvio que é uma demo, então tá muito fácil, tá? É bem tranquilo, você tem item pra caramba, tal. Você pode ver que eu tô tomando uma porrada de dano aqui, ó. Mas eu não tô sofrendo tanto, sabe? Tem bastante item pra você poder recuperar sua vida, tem bastante PM ali, né, que é os pontos de magia, pra você também poder se curar. Então a gente não sofre tanto nesse quesito, tá? É um chefão até que fica bem fácil de jogar. Mas eu tenho certeza que, né, quando você for jogar a versão oficial do jogo, né, a versão que vai sair aí, completa, né, que vai vir com a dificuldade já balanceada pra que esses combates fiquem muito mais táticos realmente do que eles são, né? Porque dá pra perceber já que tem esse nível de carinho, né, digamos assim, do jogo, de realmente tentar não deixar só aquela experiência pra você, bosta, pra você ver só a história, né? Tipo, ah, legal, a história é da hora, eu quero saber, quero ter esse conhecimento, deixar o jogo bem fácil, né? Mas eles querem deixar, dar aquela, aquele realmente, é, como é que é o nome? Aquela, eu esqueci o nome agora, mas é, dar aquela dificuldade, né, aquele desafio, essa é a palavra que eu tava procurando, aquele desafio pra quem é fã da série e porque sempre foi, né, Final Fantasy apesar de tudo, né, RPG de turno e tal, a galera sempre, hoje em dia, pelo menos a galera tem um, né, fica com um pouco de preconceito, eu diria assim, sobre esse tipo de jogo, mas sempre foi uma série muito, muito desafio, cara, era difícil zerar os Final Fantasy, sempre foram jogos que realmente tinham chefões, assim, que você tinha que fazer muito grind, né, pra quem não sabe, grind tem que ficar upando de level e tal, essas coisas fora da história, né, ficar só realmente jogando pra upar de level, né, esse era a sua, é, você só fazia isso, né, você jogava pra ir derrotando os bichinhos pra você ir poder subir de level, né, cara, você tinha que fazer isso, pra você poder derrotar os chefões, pra você poder prosseguir na história do jogo, eu tô tomando muito dano e agora eu estou com o Limit Break aqui ativo e agora vai ser bonito, hein, vamos lá, dá o Orb explosivo aí nesse bicho, o Limit Break é tipo, é, pra quem jogou Final Fantasy, tá ligado o que é já, né, o Limit Break aí está presente há muito tempo, era uma das paradas mais emblemáticas da franquia, mas é como se fosse um golpe especial, como se você carregasse uma barrinha especial e falava, ó, agora você vai poder usar esse golpe especial e ele vai dar mais dano, ele vai ter uma animação bonitinha e tal, então você vai poder fazer mais essas coisas aí, né, a gente acabou de dar com o senhor Barretos aí e agora, rapaz, vai vir um puta raio na nossa cabeça, então a gente precisa se esconder, é, e isso também mostra outra coisa aqui do gameplay que vão ter exceções assim, mais, como é que eu posso dizer, é, mais cinematográficas, eu diria assim, né, pra você poder, sei lá, tá vendo, que isso aqui é cinematográfico, você se esconde ali, se você não se esconder, você vai tomar um dano ferrado, mas se você se esconder no lugar que o jogo falou, ó, vai lá e faz isso, porque na historinha que a gente, né, que a gente criou aqui pros personagens, eles estariam fazendo isso agora, então, né, é um pouquinho mais cinematográfico, mas é também pra dar uma emoção maior ao jogo, né, cara, deixar você realmente mais, ai meu Deus, ficou matando, sabia, é, deixar você mais imerso na, na própria batalha, né, você não fica ali só fazendo a mesma coisa o tempo inteiro, que, como eu falei, vai ser igual, cara, a RPG de turno sempre foi, né, muito repetitivo, querendo ou não, né, era tenso, mas era meio repetitivo, depois que você pegava o padrão dos chefes, você mesmo que fazia a mesma coisa o tempo inteiro, e eles, pra tentar tirar um pouco disso aqui, né, como parece que esse combate vai ser também, um pouco repetitivo, né, do mesmo estilo, né, você pegou o padrão do chefe, você sabe quando desviar, você sabe aonde bater no chefe e tal, o que ele vai fazer em qualquer horário, então, pra deixar, né, tirar um pouco dessa, desse sentimento de monoti, monoti, não sei a palavra, deixa esse sentimento monótono que a gente acaba batendo, eu, legal, eu fui pego aqui no Stanlock, tá ligado, você viu ali, eu não tinha acontecido, eu joguei essa demo três vezes, não tinha acontecido isso ainda comigo, fui pego aqui no Stanlock do caralho, tá ligado, ele me deixou ali e me fudi, que isso, cara, vamos lá, vamos lá, Claudio, Claudio, dá o seu limit break, vai, Claudio dando o seu limit break, legal, achei que ia cortar pro Claudio, a gente já vê ele dando o limit break, não cortou, legal, perdemos aí o limit break do Claudio, obrigado, Final Fantasy, porra, cara, que saco, vamos lá, se esconde, vamos Claudio, foi isso que aconteceu antes, eu comecei a tomar raiozinho, raiozinho, raiozinho e ele me acertou esse raião aí, por isso que eu morri, mas foi um, foi um absurdo, foi um absurdo, mas como vocês podem ver, tá divertido, cara, isso que eu acho que é o que mais interessa, tá bem divertido, tá tático, como eu falei, de novo, falei, tá fácil pra caramba aqui, você jogar esta versão, então, né, não tem como julgar a dificuldade, eu acho aqui, por essa, é, por essa gameplay, né, cara, por essa demo, né, porque eles fizeram pra todo mundo conseguir zerar, né, eles até dão a opção, eu tô jogando na opção de dificuldade normal, é a segunda opção que eles dão ali, é, mas eles fizeram pra todo mundo conseguir zerar, claramente, é, então, não dá pra gente julgar aqui, se vai ser fácil, assim, do jeito que tá sendo, mas eu acho que não, e até como você pode ver, eu morri duas vezes aqui, eu não tinha, as outras vezes que eu joguei eu não morri nenhuma vez, não precisei usar nenhum Phoenix Down, nem nada, é, mas aqui já dessa vez que eu tô jogando aqui com vocês, eu acabei morrendo duas vezes, né, por tá jogando, como eu tô jogando, conversando, acho mais com a galera, né, tentando dar informação e tal, eu joguei com um pouco menos de concentração, e acabei sofrendo duas vezes, né, se eu não tivesse itens aqui, realmente seria uma, uma coisa um pouco mais complicada de a gente poder fazer, né, cara, então, é isso que acabou, ó, conseguimos aí derrotar a pata dele, e agora acho que ele vai, acho que ele vai partir dessa por uma melhor, vamos usar aqui com o Barretos, vamos utilizar o disparo focado, e com o Claudio vamos utilizar mais um foguinho aqui, e tá lá, já era, já era, derrotamos essa querida escorpiona aí, e é isso aí, conseguimos, acabamos com ela, e eu vou encerrando o vídeo por aqui, galera, tem mais uma partezinha depois dessa aqui da demo, mas o que eu queria trazer era mais a parte do combate, que eu acho que é a parte que a galera tá mais interessada, gráficos todo mundo dá pra ver em vídeo, né, mas o combate aí é legal de a gente ver, de a gente ter uma noção do que tá acontecendo, né, então, é isso aí, cês tão vendo aí o escorpião indo à loucura, agora nós temos que fugir, porque a bomba vai começar a detonar, e eu vou fugir aqui também deste vídeo, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa aí nos comentários se você testou, se você está empolgado aí por Final Fantasy VII Remake, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam dos gráficos, do combate, de tudo aí que tá acontecendo nessa maravilha desse remake, né, a gente tá nessa era boa, e tão começando a fazer remakes de jogos e remakes bem feitos, né, cara, não são remakes bundinhos assim, né, remakes meia boca, é, igual a gente tá acostumado a ver no cinema, né, infelizmente o cinema tá fazendo remakes bem meia boca, não, nos jogos parece que remake é uma coisa legal, né, no cinema a gente tem meio um preconceito, mas nos jogos os remakes tão vindo com tudo, né, Resident Evil, Final Fantasy e tal, tão sendo os jogos que a gente tá aproveitando bastante. Então é isso, deixa aí nos comentários, não esqueça de deixar aquele joinha maroto pra gente aqui na divulgação, não esqueça de seguir as nossas redes sociais e também não esqueça aí de acompanhar os outros vídeos aqui do canal da Joinville Games, beleza pessoal? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo e também... Tchau! 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 Tchau!